Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar Te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir E me libertei de todas as prisões Sou novo homem, vida nova, novas emoções Por onde for, eu me cansou Me cansei de ficar embaixo Agora eu quero subir, eu quero ir mais alto Eu quero ir além da mediocridade E conhecer toda a sua verdade Me liberta, instaura, transforma E eu sei que pode me dar uma vida nova Não importa quantas vezes eu precisar O seu amor está comigo, onde quer que eu vá Senhor, cada dia que se passa é um degrau a mais Senhor, sua mente ao seu lado eu encontro, paz Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, meu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, meu amor eu quero ir You'll never see you